Fala galera, mais uma música nossa daqui de casa pra vocês. Nesse período da quarentena a gente tá tocando de tudo, desde as mais novas, as mais antigas. Então vamos lá! Com o olho cego você não me falou Que enquanto chovia você também errou E que algum dia talvez você falasse o que percebia na minha verdadeira face Contando estava que eu a esperasse e que minhas verdades eram apenas um disfarce E que sentia, mas não podia falar e quando quis eu não conseguia escutar Ainda triste você não me acordava E se eu caísse aí você andava Quando eu morria você ressuscitava E quando eu via você já não enxergava Ainda triste você não me acordava E se eu caísse aí você andava Quando eu morria você ressuscitava E quando eu via você já não enxergava Como nas páginas de um livro que eu li Engolindo as mágoas com as lágrimas a cair E engolindo as mágoas com as lágrimas a cair E roendo as unhas com falta de opção Perdido em círculo, no meio de um furacão Ainda triste, você não me acordava E se eu caísse, aí você andava Quando eu morria, você ressuscitava E quando eu via, você já não enxergava Ainda triste, você não me acordava E se eu caísse, aí você andava Quando eu morria, você ressuscitava E quando eu via, você já não enxergava